E a OAB de Criciúma pediu a interdição do presídio Santa Augusta. Juno César, conta pra gente o que motivou esse pedido, Juno. Bom dia. Muito bom dia a você, Marta. Muito bom dia a você, Lucas. A todos que acompanham o nosso S&C no ar. Um ótimo dia de trabalho. Pois é, o principal assunto aqui no sul do estado é essa notícia que veio à tona no fim da tarde de ontem. Essa notícia veio à tona de a OAB pedindo, então, a interdição do presídio Santa Augusta, o principal presídio aqui do sul do estado de Santa Catarina. E aí, claro que ela veio de forma desencontrada. Muitas pessoas aí gerou, de fato, na internet, principalmente nas redes, o pessoal comentando bastante. Ora, mas o pessoal da OAB quer que eles liberem todos os presos que estão no presídio? É isso? Interditaram o presídio? Não é isso. Não é exatamente isso. Na verdade, o pedido da OAB é que mais presos não possam ser realocados até o presídio Santa Augusta. Isso por conta do número de presos que já tem no presídio. Ou seja, não é para liberar todos os presos que estão no presídio Santa Augusta, mas sim para não permitir que novos presos sejam realocados ao presídio Santa Augusta. Isso por conta desse dado, desse número. Até anotei aqui para passar certinho para você, amigo telespectador. Hoje, a capacidade do presídio Santa Augusta é 692 presos. Só que, atualmente, o presídio Santa Augusta tem 1.025 presos, ultrapassando 35% do limite que é permitido pelo Conselho Nacional de Justiça. E uma outra situação é que, segundo a OAB, foi verificado que muitos presos nem são da região. Não deveriam estar aqui. São de outras regiões, inclusive do país. Ora, se o cidadão não pertence aqui à Santa Catarina ou ao sul de Santa Catarina, ele não deveria estar no presídio Santa Augusta. deveria ser realocado para o presídio da origem de onde ele nasceu. Deveria ir para outra parte do país. Essa é a reclamação da OAB nesse sentido, então. Especialmente por conta da segurança das pessoas que vivem ao redor do presídio. O presídio Santa Augusta não fica em um ponto afastado da cidade, não. Ele fica, inclusive, bem próximo da universidade, da Unesco. Ele fica próximo de moradores. Na rua do presídio tem muitos moradores. Pela segurança também dos próprios policiais penais. Porque, por ser um presídio super lotado, acaba atrapalhando a questão da segurança, para fazer a segurança, para fazer a vigilância desse presídio também. Então, pelo bem da população e pelo bem também da polícia penal, há um pedido, então, feito pela OAB de que, de fato, mais presos não possam ser realocados ao presídio. Esse foi o pedido da OAB e é o que está em pauta no momento. Inclusive, a Secretaria de Estado de Justiça foi ouvida nesse sentido. A Secretaria foi ouvida e, segundo informações do Governo do Estado, então, de Santa Catarina, o pedido da OAB ainda não chegou na Secretaria. Esse ofício, esse pedido pela interdição do presídio de Santa Augusta. Porém, a Secretaria afirmou que está trabalhando sempre, diariamente, para que, nesse ano, novas vagas sejam colocadas à disposição e, quem sabe, até novas unidades prisionais sejam construídas. Então, essa é a polêmica do momento. É que o presídio de Santa Augusta não possa mais receber presos porque não tem mais condições. Como nós vimos aí, nós temos hoje uma capacidade de 692 presos e mais de mil estão já naquele local, ultrapassando um limite mínimo aí que é colocado pelo Conselho Nacional de Justiça de cerca de 35% acima da capacidade. Ultrapassa esse limite, então. Temos quase o dobro de presos, gerando uma insegurança para toda a sociedade aqui no sul do Estado de Santa Catarina. Claro que a gente continua acompanhando. Como eu falei, esse ofício da OAB não chegou ainda ao Governo do Estado. Deve chegar em breve. E a gente vai ver essa situação repercutindo nos próximos dias com toda certeza. Volto com vocês aí no estúdio.